Há muito tempo que eu parei E eu penso o tempo todo em voltar Não tem um momento de paz, sabe? Eu larguei Porque... Ah, isso aí não é futuro Isso aí que você tem na sua cabeça Essa brincadeira Essa babaquice Se pelo menos tivesse talento Para, 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 para Larga isso Você vai me prometer que não vai mais encostar nisso Você vai aprender a arregaçar as mangas Quem é que fala arregaçar as mangas? Você vai aprender a arregaçar as mangas Eu, quando tinha a tua idade Você Você construiu Você caminhou A sua vida Sua Só sua A promessa acabou Isso é meu? É meu E vai ser sempre meu Eu não sei como vai ser amanhã Mas eu posso garantir Que não vai ter silêncio Não sei não Mas eu não sei como vai ser amanhã Você vai aprender a arregaçar as mangas